É bem possível que você tenha ou tenha alguém na família com doenças endocrinometabólicas. São doenças como diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares, osteoporose. São doenças que precisam de tratamentos adequados, que podem ser controladas, mas existem atitudes que melhoram a qualidade de vida do paciente, evitando até que ele não tenha vários problemas relacionados a essas doenças. Sabe do que eu estou falando? De movimento, de movimentar o corpo e espantar o sedentarismo. O assunto para a nossa conversa de hoje com o médico endocrinologista, metabologista também, doutor Luiz Carlos Pereira Jr. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Vanessa. Muito obrigado pelo convite de estar aqui. Doutor, para a gente falar de combate ao sedentarismo, como que a prática regular de exercícios físicos pode ajudar a prevenir, a controlar doenças endocrinometabólicas? Então, há muito tempo a gente tem estudado isso e o sedentarismo tem sido relacionado como um dos fatores de risco para essas doenças endocrinometabólicas e há um fator de risco modificável. E a prática regular de exercícios físicos tem a capacidade de reduzir, ou seja, prevenir essas doenças e também pode fazer parte do tratamento de várias dessas doenças. Importante a gente esclarecer aqui prática de exercício físico e sedentarismo. Qual que é a diferença? Então, a definição de sedentarismo pela Academia Americana de Medicina do Esporte é que a gente faça, fazer menos de 150 minutos por semana. Mas a gente tem, agora nos últimos tempos, usado também os aplicativos e os contadores de passo. Então, se você tem o celular, provavelmente você deve ter o contador de passos. Então, a gente usa esse contador. Menos de 5 mil passos é considerado sedentarismo e para você ser considerado fisicamente ativo é acima de 10 mil passos. Então, todo mundo aí é acima de 10 mil passos, que é o importante para mandar embora o sedentarismo. E aí sim, a partir desses 10 mil passos, que a gente considera uma prática de atividade física um pouco mais intensa e que também começa a ter mais benefícios para o corpo, né? Exatamente. Então, a partir dali você, então, é considerado fisicamente ativo. E aí, dependendo do tipo de exercício e das suas condições de saúde, é claro, vão ser indicadas uma ou outra prática de atividade específica. Tem como dar exemplo, por exemplo, atividade física mais indicada para determinada doença? Sim, por exemplo, osteoporose, né? É uma questão pós-menopausa. Então, nesse momento a gente, e também em homens a gente vê bastante, a atividade física mais indicada é a musculação. Muita gente tem medo de fazer musculação nessa faixa etária, né? Achando que pode ter algum problema. E, gente, a musculação, ela pode sim ser realizada nessa faixa etária. E é interessante para você ter, né? Esse conhecimento junto, claro, de um profissional é mais interessante, né? Que você tenha a indicação e o cuidado desse profissional para indicar, né? Às vezes a intensidade do exercício e qual o tipo de exercício que você vai realizar. Nós estamos trazendo esse assunto hoje, acompanhando imagens de várias pessoas fazendo exercícios físicos, porque 7 de abril é o Dia Mundial da Saúde. Então, a gente já resolveu abrir a semana falando muito de saúde no programa de hoje. Abrimos com uma reportagem falando da importância da atividade física também para a saúde mental, mas agora, mais especificamente, com relação às doenças endocrinometabólicas. Por exemplo, doutor, tem combinações que são perigosas? Eu devo cuidar com uma pessoa que tenha diabetes, vamos dizer. Deve cuidar o horário da medicação, deve cuidar do tipo de atividade e também da alimentação para que o organismo fique regulado e realmente tenha todos os benefícios? Sim. Em relação ao diabetes, principalmente o paciente que usa insulina. O paciente que usa insulina tem que ter um cuidado, ele deve aferir sua glicemia antes do exercício. E aí, dependendo do valor, se esse valor estiver muito baixo, ele precisa, por exemplo, abaixo de 70, se eles tiverem hipoglicemia, ele deve evitar fazer exercício naquele momento, corrigir essa hipoglicemia, fazer uma refeição e aí sim ele vai estar apto a fazer o exercício. E também se estiver muito alto, se estiver acima de 250, também não é indicado para ele fazer exercício naquele momento. Então, o paciente que usa insulina é o principal, eu acredito. O organismo entende o quê? Que ele vai subir essa glicose no sangue na hora que ele começar a fazer atividade física? O que acontece no organismo? Durante o exercício, a tendência é que a glicemia suba, tá? E isso acontece em qualquer pessoa e, então, num paciente com diabetes, isso pode ser um problema, né? Então, se ele tem uma glicemia naquele momento acima de 250, é indicado que ele adie o início desse exercício para o momento após essa glicemia estiver mais baixa. Então, por isso que é muito importante também a automonitorização, né? Ter o aparelho de glicemia sempre junto com você. Por exemplo, vou à academia, eu uso insulina, devo levar meu glicosímetro ou ter um sensor de glicose, que hoje, mais modernamente, a gente usa os sensores de glicemia também. Então, aferir sua glicemia antes do exercício é muito importante. Doutor, é importante a gente trazer aqui essas particularidades, porque a gente orienta de modo geral que a atividade física faz bem, a gente sabe que faz bem, mas quando a gente fala de uma pessoa que tem uma doença endocrinometabólica, tem também suas particularidades, é preciso fazer esse monitoramento com o médico, com o acompanhamento, né? Exatamente. Então, antes de tudo, se você tem uma patologia, uma doença cardiovascular, diabetes, então é indicado que você procure o seu médico, né? O seu cardiologista ou o seu endocrinologista, para que você faça os exames e esteja, então, com esse profissional indicando para você se você tem alguma limitação. Então, a gente sabe que pessoas com doença cardiovascular podem ter alguma limitação em algum momento. Outra questão, doenças osteometabólicas, né? Algum tipo de lesão de coluna ou de joelho, então, podem ter limitações a esse exercício. Então, a ideia é, primeiro, ter a avaliação do profissional, para daí sim você fazer o seu exercício com segurança. Doutor, para a gente fechar essa entrevista, fala para a gente dos benefícios de uma pessoa que tem esse tipo de doença e que pratica exercícios. O que ela pode ganhar? Ela pode, inclusive, evitar outros problemas, né? Com certeza. Eu gosto de dizer que não existe pessoa que não possa fazer algum tipo de exercício. O que existe é que cada um tem que se adaptar, né? Você precisa usar o exercício ao seu favor. Até uma pessoa com limitação física, e aqui eu cito o meu avô, que quando ele, antes de falecer, e ainda bastante limitado, ele fazia exercícios com o braço. Ele fazia polichinelo, mas sem usar as pernas, porque ele não conseguia se locomover. Então, existia uma ideia de se manter ativo mesmo com a limitação. Então, a gente fala assim, olha, não existe pessoa que não possa fazer exercício. Existem, sim, limitações que você precisa respeitar, mas algum exercício você pode, sim, fazer. Verdade. Muito obrigada pelas informações aí, já nos antecipando o Dia Mundial da Saúde, que é todos os dias, né, doutor? Mas é sempre uma data importante para que a gente traga temas, né? Que façam as pessoas refletirem e, mais do que isso, né? Que coloquem em prática todas essas dicas, né? Sim. Então, dia 7 de abril é o Dia Mundial da Saúde, e a gente está aqui justamente falando sobre sedentarismo, que é hoje um fator de risco modificável. Então, a gente tem fatores de risco maiores, como genéticos, que você não tem como modificar. Já sedentarismo é um fator de risco que você consegue modificar, e está nas suas mãos fazer isso. Então, estimular, ter o hábito de fazer exercício e sair do sedentarismo, o sedentarismo é considerado um fator de risco semelhante ao tabagismo, em risco cardiovascular. Então, é muito impactante você sair do sedentarismo para a saúde, sabe? Verdade. Muito obrigada mais uma vez. A gente conversou com o doutor Luiz Carlos Pereira Jr., que é metabologista e também endocrinologista. Obrigada mais uma vez. Obrigado pelo convite. Obrigado.